Ó, aqui é uma parte mais alta do Primavera, nessa parte aqui a gente também tem alguns lotes que está disponível, o bom daqui e o mais bonito é a vista, além de ter a vista de toda aquela parte de serra ali, você tem a vista da cidade, eu vou dar até um zoom aqui pra você ver, ó, o Anambia aqui, ó, de ponta a ponta, você enxerga a cidade todinha, tá vendo? De uma ponta na outra. O bonito dessa área aqui é mais a parte da vista e é super alto, venta, venta pra caramba aqui também.